Fala galera, aqui Ken. Fala vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E o gurizada acabou de lançar a atualização de conteúdo da versão 9.41. Então vou ler aqui para vocês todas as novidades. Battle Royale. Rifle de precisão meteorológico. Fique um passo à frente da tempestade usando a mira para descobrir qual será a sua próxima localização. Então, pelo visto, realmente essa sniper vai mostrar para a gente a próxima tempestade ou algo do tipo. Presente de aniversário. Dizem que os melhores presentes são surpresa. Abra esses itens lendários em comemoração ao aniversário de dois anos do Fortnite para conferir quais saques o aguardam. E bolo de aniversário. Comemore mais um ano de Fortnite com uma bocada de bolo de aniversário. Encontre essa sobremesa deliciosa pelo mapa e receba vida e escudo. Armas e itens. Rifle de precisão meteorológico. A mira desse rifle de precisão contém um mapa meteorológico embutido que exibe os próximos círculos da tempestade antes de serem revelados no minimapa. Disponível nas raridades épica e lendária. Dano 81-85. Acerta na cabeça 202-212. Então, o headshot mata instantaneamente. 1,1 tiros por segundo. Usa munição pesada. Velocidade de recarga 2,84 segundos. E 2,7 segundos. Presente de aniversário. Disponível na raridade lendária. Pode ser encontrado em saques de chão, baús, máquinas de vendas, entregas de suprimentos e lhamas. Indisponíveis na lista de partidas da arena e dos torneios. Presentes podem conter 6 pacotes de saques diferentes. Bolo de aniversário. Encontrado ao redor de diferentes pontos de interesses. Indisponíveis nas listas de partidas do modo arena e dos torneios. Concede 5 de vida e 5 de escudo. Jogabilidade. Desafios de prorrogação. Desbloqueia e recompensa e ganha XP com os desafios de prorrogação da temporada 9. Entre no jogo agora para mais detalhes. Ou seja, manos, hoje liberou os desafios da prorrogação para você ganhar itens gratuitos. E claro, se eu não me engano, alguns estilos grátis também para algumas skins do Paz de Batalha bem daoras. Interface. Transmissões Picture in Picture. Entre no lobby do Fortnite e comece a assistir ao Pro AM e assinar a Copa do Mundo do Fortnite enquanto joga. Conquiste vitórias enquanto assiste aos seus competidores favoritos fazendo o mesmo. Para mais informações, confira o nosso blog. Ok. Então essas foram todas as novidades do Battle Royale, tá? No modo criativo, as principais novidades são essas aqui. Estruturas pré-fabricadas de estúdio de filmagem. Luz, câmera, ação. Cria a cena do seu próprio filme com as estruturas pré-fabricadas e a galeria de estúdio de filmagem. MTL Caça os Objetos. Participe de uma partida alucinante de pique-esconde com uma reviravolta. Divirta-se com o jogo Caça os Objetos da equipe Stray Kit, acho que é assim que se fala, na forma de um modo por tempo limitado. E aqui no modo Salve o Mundo, as principais novidades. Pulsor 9000, preparar, apontar, plasma. Dispare tiros de plasma perfurantes contra carcaças com essa nova espingarda de ficção científica, ok? Então essas são as principais novidades da atualização de hoje. No Battle Royale, né, chegaram muitas coisas até. Bundo de aniversário, presentes, desafios de prorrogação, coisas que já tinham sido vazadas, mas oficialmente foram lançadas apenas hoje. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo, deixa o like porque não custa nada e vai estar me ajudando demais. E comente o que você achou das novidades de hoje. E é claro, mande esse vídeo para um amigo seu para ele ficar sabendo de todas essas novidades também. Então é isso, galera. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falows e eu fui.